Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Ou até vira sua principal renda, cria seus próprios grupos, cria seus canais e divulga suas ideias. É um aplicativo completo, onde você faz amigos e também ganha um dinheiro extra, um dinheiro a mais ou até muito dinheiro. Então você acordar pela manhã e preparar aquele belo cafezinho gostoso, saboroso, com maconha. Já estamos inventando essa fuleraje. E aí, quer saber mais? Vem comigo então. E aí seus barcos, beleza? Esse é o Quer Saber Mais, um quadro de curiosidades aqui do canal Balde Sacana no YouTubas. São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Seus Bounds, que tal aquele café torrado com maconha? Essa é uma ideia de uma empresa de San Diego nos Estados Unidos. A companhia pretende lançar cápsula de café com maconha para garantir uma dose extra de relaxamento logo ao acordar. Eita porra! Esse negócio está me dando curiosidade. Do jeito que eu gosto de café, a bebida que eu mais consumo. Essa pode ser a oportunidade de os amantes de café experimentar uma combinação insituada do grão com erva. A empresa Lida, no meu português, Bell Boots, planeja lançar a cápsula de café com uma porção de canábias em breve. Segundo a organização, cada xícara conterá 10 miligramas de marijuan para usuários recreativos e até 50 miligramas para pessoas que precisam da maconha por razões médicas. Cada embalagem desse café especial custará em torno de 7 dólares. O projeto da empresa é inovar e sustentável, já que as cápsulas poderão ser usadas para compostagem. A companhia deve abrir as vendas do café com a maconha em Nevada, no Colorado, em janeiro. E planeja expandir para Washington, Oregon, Califórnia e Arizona até março de 2017. O produto é o mais recente a ser beneficiado pelo crescente número de estado norte-americano, que estão legalizando o uso médico e recreativo da droga. Quase um quarto da população nos Estados Unidos vive agora em uma região que já legalizou a maconha. A realidade, embora a Califórnia tenha legalizado a maconha medicinal há 20 anos, os eleitores só aprovaram a droga para o uso de recreativo em 2016. O estado espera arrecardar em cerca de 1 bilhão de dólares em receitas de impostos sobre as vendas da maconha. O governo federal dos Estados Unidos ainda considera a droga ilegal e classifica a maconha no mesmo grupo de outras drogas, como a heroína. O presidente Barack Obama sinalizou que iria limitar as leis estaduais de legalização da maconha, incorporando certos requisitos obrigatórios, como a necessidade de manter a droga longe das escolas. O departamento de justiça já emitiu as diretrizes que devem ser seguidas pelo estado. Até o momento desse vídeo, dessa pesquisa, não está claro como o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald, agirá em relação às leis estaduais sobre a maconha. Essa incerteza sobre a posição da administração, Trump criará um cenário desafiador para as empresas que desejarem investir no mercado da maconha recreativa e medicinal nos Estados Unidos. Onde ainda terá que comentar publicamente o assunto. E aí, seus baldes, gostaram? Deixa o like então que deu um trabalho na porra para fazer esse vídeo aqui, para pesquisar tudo isso, falar essas palavras em inglês aí, que eu acho que deve estar errado. Não foi fácil não, viu? Mas tudo foi pesquisado, analisado, para depois eu estar trazendo aqui para vocês, ok? Deixa o like para fortalecer. Foi canseira. Eu vou trazer curiosidades de diversos temas, tá? Não é só relacionamento, eu vou trazer todos os tipos, história, ciência, tecnologia, futurologia, ano, caralha 4. Eu vou trazer aqui para nós ficar por dentro dessas curiosidades, ok? Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Falou e até o próximo vídeo.